Caminheiro Ou faça a parada Na casa branca da serra Ali mora uma velhinha Chorando um filho seu Essa velha é a minha mãe E o seu filho sou eu Vai, caminheiro Leva esse recado meu E essa é uma homenagem de Paulo Rios e Manolo Às nossas raízes sertaneiras Por favor diga pra mãe Se ela vem do que é meu Cuida bem do meu cavalo Que o finado Pai me deu Do meu cachorro campeiro Teu galo índio brigador Minha velha espingarda E o meu violão chorador Ó caminho E faça esse pavô Caminheiro, diga pra mãe Pra não se preocupar Se Deus quiser este ano Eu consiga me formar Eu pegando o meu diploma Vou trazer ela pra cá Mas se for mal nos estudos Vou deixar tudo e volto pra lá Vai, caminheiro Não esqueça de avisar 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 Não esqueça de avisar